A gente fala agora sobre trânsito, sinalização, porque novamente a gente volta a falar a respeito de um cruzamento que se tornou palco de acidentes de trânsito. A reportagem é do Israel Espíndola. A rotatória construída na rua Custódio Andrius é uma das principais vias que liga a região ao centro de Três Lagoas. Em pouco tempo, a rotatória se tornou palco de vários acidentes. O último aconteceu na sexta-feira, 20 de setembro, onde duas motocicletas em alta velocidade se colidiram, como explica essa moradora que presenciou o fato. Olha, a gente viu que foi uma batida de dois motociclistas, né? Acredito que um deve ter vindo da mão contrária e o outro vinha no sentido contrário, né? E a gente escutou, eu estava ali dentro da casa e eu escutei a batida muito forte, né? Aí eu já vim imediatamente ver e o rapaz já estava ali, já caído. Foi uma cena até muito feia de ver, porque dava para ver que ele se tremia muito, né? Então, sentindo muita dor, provavelmente. O outro rapaz ainda conseguiu se levantar, né? A gente deu para perceber que as costas dele estavam todas raladas. Mas ainda assim, ele conseguiu, ajudou o outro, né? O rapaz que estava lá, juntou bastante gente aqui. A viatura do Samoa demorou, assim, um tempo considerável, né? Não foi, assim, muito rápido. Ainda de acordo com a moradora, a velocidade que carros e motocicletas passam na rotatória é muito alta. A imprudência é o principal motivo dos acidentes. Ah, com certeza, né? Aqui, eu sou motociclista, né? Também tenho ali a minha moto, meu veículo. A gente vê que é o abuso de velocidade, o movimento era na hora do pico, né? Que ele era próximo da uma da tarde. E é o abuso de velocidade, com certeza. E não tem, né? Assim, nada que possa, né? Aqui, você vê que não tem muitas, muita sinalização, né? Aqui, então, é complicado. Alta velocidade, falta de conhecimento da legislação, são atributos que fazem desta rotatória palco de vários acidentes. Somente uma moradora já contabilizou mais de seis acidentes neste local. Por toda a rua, há placas de sinalização e alguns trechos até redutores de velocidade. Mesmo assim, insuficientes para conter os acidentes. A situação tem gerado reclamações dos moradores e comerciantes sobre a imprudência dos motoristas na região. Dona Juscelene Alves conta que o motorista perdeu o controle da direção do veículo e atingiu o muro da casa dela. Olha, o que eu já registrei aqui foi mais ou menos seis acidentes, assim. Não tão graves, né? Os graves, eu posso dizer que foi uma base de dois, três. Entendeu? E esse último que a gente veio foi meio preocupante. Porque a gente viu mesmo um rapaz, assim, desesperado, já estava meio que agonizante, né? Então a gente até pediu à imprensa por causa disso. Porque a gente constata aqui muitos acidentes, entendeu? E aqui já teve acidente aqui, ó. Derrubaram o muro da minha casa aqui. Meus pais estavam dormindo, era cinco horas da manhã. Eu entrei em choque quando eu cheguei aqui. Eu estava na casa da minha filha. Cheguei, entrei em choque. O cara entrou com tudo. A rotatória serve de conexão para as ruas Custódio Andrius e Maria Guilhermini Esteves. Em horário de pico, o fluxo é muito grande. Os moradores pedem que algo possa ser feito para diminuir os acidentes. Porque aqui o fluxo é muito grande de veículo. Pessoas indo para o serviço, voltando para casa. Então o fluxo é grande demais. Precisa se conscientizar? É imprudência? Sim. Mas só que a gente pede encarecidamente aí, ó, um semáforo aqui. Só essa rotatória não está sendo de grande sinalização. A gente precisa realmente de um semáforo aqui.